Colher os próprios alimentos na horta de casa, sabendo que nenhum deles leva agrotóxicos. Essa é a rotina de muitos agricultores que optaram pela produção orgânica de grãos e hortaliças. E é também a rotina da Maria, que hoje pode aproveitar 100% do que cultiva no quintal de casa para o próprio consumo, incluindo aquelas plantinhas que para muita gente são indesejadas. Bom dia, pessoal! Hoje a gente veio até Medianeira aprender uma receita de tortinha de milho. Quem vai ensinar para a gente é a Maria, que está aqui do meu lado. Tudo bem, Maria? Tudo bem! Que bom tê-la aqui! Obrigada! E essa receita não é qualquer tortinha de milho. Ela tem ingredientes especiais. A Maria é vegetariana e ela utiliza plantas não convencionais na alimentação dela. Maria, explica para a gente o que são plantas não convencionais. Plantas não convencionais são aquelas que não estão no nosso cotidiano. Deveria estar, mas não está por convenção de comércio de vender. Está fazendo vendas em supermercado, se tira de 77 mil plantas, se tira 4 ou 5 e se coloca elas como as essenciais para a saúde. E hoje nessa receita, qual é a planta que a gente vai usar? Hoje nós vamos fazer com a Beldroeguinha e a Beldroega Grande. E quais são as propriedades básicas dessa planta? Principalmente proteína, ômega 3, vitaminas de todas as vitaminas B, B12, B6 e vitamina C. Então pessoal, antes da gente iniciar essa receita, como vocês viram aí tem um diferencial, a gente vai fazer o passo a passo e você confere os ingredientes que vai precisar. Quatro espigas de milho, duas cebolas pequenas, um tomate médio sem semente picado, dois ovos, um bulbo de alho poró picado em rodelas, um prato pequeno ou 100 gramas de Beldroega picada, duas raízes de açafrão, um prato pequeno ou 50 gramas de salsinha e cebolinha picadas, alecrim e alfazema a gosto, uma colher de sal, duas colheres de farinha de arroz e um fio de azeite de oliva. Então o primeiro passo é você retirar do milho, da espiga de milho, os seus grãozinhos. Você vai bater no liquidificador, porque é uma das formas que eu acho mais fácil, mas também pode ser ralado, ele vai ficar também em uma espessura gostosa. Acrescente os ovos, o sal, o açafrão, a cebola, adicione o tomate sem semente, o cheiro verde e o alho poró. Daí aqui nós temos a Beldroega já feito o branqueamento. A gente vai pegar ela, como está aqui picadinha, ou quer fazer ela inteira também para fazer o branqueamento sem problema, nós vamos pegar isso aqui, pôr em uma água quente ou no vapor, você vai aquecer e vai jogar na água gelada. Então vai dar aquele choque térmico, que é uma forma de retirar sempre algumas enzimas que essas plantas podem trazer e prejudicar a saúde. Daí você joga aquela água fora e utiliza ela. É por isso que eu não coloco ela in natura, tá? Não coloco ela já verdinha. Acrescente a farinha de arroz, a alfazema e o alecrim. Em uma frigideira com azeite de oliva, leve ao fogo baixo por cerca de dois minutos. Vire dos dois lados até dourar. Para esta quantidade de ingredientes, o rendimento é de dez tortinhas. Bom, pessoal, como de costume, chegou a melhor hora do nosso quadro, que é a hora de provar que é a nossa fartinha de milho. A Maria enfeitou com vários temperos. O que você colocou aqui no prato, Maria? Ah, eu coloquei pimenta de bico, que foi feita em conserva, açafrão, pimenta vermelha seca e moidinha, aí aqui uma saladinha de almeirão, com tomatinho, cebola, né? São opções para quem está em casa e quiser incrementar. Então vamos lá? Vamos lá. Espero que vá estar no contento. Muito boa. E as plantas, elas ficam super leves, né? Leves. Dá para perceber, mas não muito forte. Nenhuma se sobressai. E você consegue, se você vai comendo a torta toda, e pode até repetir, né? Porque isso aqui é uma coisa leve, né? É uma coisa só. Você vai perceber que você vai comendo e você vai sentindo cada ingrediente que você colocou ali. E também os ingredientes, a gente pode até dizer, ó, colocamos esse, né? Você tem o teu ingrediente do teu dia a dia, teu tempero, né? Você pode incrementar. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso quadro especial aí, com ingredientes que a gente pode tirar de casa, né? Da horta. Vegetariano. E com as plantas, que são as plantas não convencionais. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Maria, por ter nos recebido também. Ai, que delícia. Bom, voltem para mais receitas. Com certeza.